Eu falo aqui no programa que maconheiro dá o caneco, todo mundo fica com raiva, né? O maconheiro, todo mundo não. O maconheiro fica com raiva, não é? Presta atenção o que aconteceu no Maranhão. Olha, foi no Maranhão. Mulher paga a conta de marido que estava com outro homem no motel em São Luís. Eles informaram ao delegado que não houve relação sexual, não. Eles foram lá fumar maconha. Que bom? Cabra! O que é que eu digo que todo maconheiro é o quê? Dá dor de caneco, né? Ah, mas se quer exagera. Você viu a pesquisa científica que saiu? Todo cabra que for maconha, ele endói e começa a querer o homem, ó. Oxi, que negócio da pé. Olha, deixa eu no meu whiskyzinho com água de coco, graças a Deus, né? Sobe, sobe, sobe. Graças a Deus. Ah, mas tem a vergonha. Esfamou com a mão na parede. Quando eu falo aqui no programa que maconheiro dá o can...